Olá Mulheres Positivas, hoje aqui comigo uma psicoterapeuta, mas não só uma psicoterapeuta, ela é pós-graduada em Psicologia pela Harvard. Doutora Poliana Esteves, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, querida, é prazer estar aqui com você. Mulheres Positivas Doutora, você é a nossa parceira há muitos anos, então há muito tempo nós já dialogamos com você, a gente gosta muito do seu trabalho, então estamos muito felizes em tê-la aqui conosco hoje. E eu tenho muitos temas pra discutir com você, mas acho que eu quero começar com uma pergunta. Qual é a maior dor, ou melhor, a dor mais recorrente que aparece no seu divã? Assim, a primeira, né, que as pessoas mais procuram é a questão do peso e também compulsão. Então as pessoas não conseguirem gostar da própria imagem, né, não estarem satisfeitas com como elas estão ou não conseguirem ter um controle na comida, ter compulsões. Esse é o que mais aparece. Mas isso, na verdade, tá mascarando outras questões, né? Depois a gente vai achando os problemas reais que estão por trás da questão do peso, da questão da compulsão. Doutora, eu assisti um tempo atrás Super Size Me, aquele filme que conta aí um pouco sobre o McDonald's, e me parece que o tema nos Estados Unidos é mais um tema cultural, né? Aquela população, né, que aquele país parece que viveu por muitos anos regado aí a doces, a fast food, e parece que virou o status quo normal do americano comer daquela maneira. Já no Brasil, como é que você explica essa taxa de obesidade tão alta? É porque, na verdade, o faturo é muito emocional, né? Até mesmo nesse filme, que eu gosto muito, tem uma hora que um cara fala assim, ah, é porque o McDonald's, as famílias vão juntas no final de semana, e aí tem o brinquedo, tem o bichinho, e o cara ainda brinca e fala assim, então toda vez que eu passar com o meu filho na frente do McDonald's, eu vou dar um soco nele, pra ele não gostar do McDonald's. Porque, na verdade, o que acontece é isso. A gente faz o que a gente chama na PNL de âncoras. O que seria uma âncora, né? Quando eu linko um sentimento a alguma situação. Então, eu tô num momento muito feliz com a minha família. E tem uma comida envolvida, eu linko a felicidade àquela comida. Então, por exemplo, ai, a comida da minha avó. Ah, quando eu era criança, a sorveteria que meu pai me levava. Ah, eu tinha uma paciente, por exemplo, que ela tinha obesidade e compulsão. Os pais eram separados. E toda vez que o pai dela ia buscar ela, ele levava um chocolate. Então, ela tinha compulsão principalmente por chocolate. Então, ela não tava comendo chocolate. Ela tava ali em busca da presença do pai. Então, a questão é essa. Tudo que a gente tem, uma compulsão, todo o excesso, tá tentando preencher vazio de algo. Então, qual é o sentimento que eu tô jogando nessa comida? Quem é a pessoa que eu tô procurando ali naquela comida? Então, essa é a principal questão. E qual conselho que você dá pra essas pessoas que chegam até você com essa obesidade? Você manda elas fazerem uma dieta? Você manda elas repensarem os pensamentos? Como é que funciona? Na verdade, a primeira coisa é acessar mesmo o inconsciente. O que esse peso representa pra mim? Porque o peso, ele é como se fosse um casulo. Um abraço. Ele tá me protegendo de algo. Então, o que eu tô querendo afastar? O abraço de quem que eu tô querendo? O acolhimento de quem que eu tô querendo? E a mesma coisa é a questão da comida. Então, prestar muita atenção na hora que você vai comer. É fome ou é ansiedade? Porque a gente também... Ah, eu tô cansada. Vou comer. Ah, eu tô triste. Eu vou comer. Eu tô com... Então, assim, se eu tô triste, eu preciso fazer alguma coisa que vai me deixar alegre. Se eu tô cansada, eu preciso descansar. Então, começar a entender mais as emoções. Entre em contato com a sua emoção. Em vez de você só responder ao impulso, peraí, o que eu tô sentindo? Sabe? Quando eu tô tentando preencher, aí eu tô triste, eu vou comer. Por quê? Sabe? Quando era na minha infância e quando eu ficava triste ou aconteceu alguma coisa, quem me dava comida? Qual era a comida que me fazia ficar feliz? Então, que momento que eu tô buscando? Porque, às vezes, se eu só se lembrar desse momento ou lembrar dessa pessoa, eu consigo trazer o sentimento, sem precisar necessariamente da comida. Oi, Fabi. Oi, gente. E já que hoje o Mulheres Positivas tá falando de saúde mental, o No Radar veio pra complementar esse tema tão necessário. Então, vem comigo e vamos nessa. Bom, começando com um fato sério. As mulheres estão mais predispostas a desenvolver depressão e transtornos de ansiedade. Sim, além dos fatores hormonais, já que as mulheres convivem com alterações cíclicas com seus hormônios durante toda a vida, a sobrecarga imposta para o gênero feminino faz com que as mulheres tenham maior tendência a desenvolver doenças psicológicas. Por isso, é tão importante que você, mulher, que está assistindo a gente aqui, procure a sua rede de apoio e, se possível, faça um acompanhamento médico e psicológico ao menor sinal de alguma instabilidade emocional. E ainda frisando esse tema tão importante, a nossa dica de hoje é o podcast de saúde mental que nós lançamos durante a campanha do Setembro Amarelo do ano passado e que está disponível gratuitamente no aplicativo Mulheres Positivas da categoria Saúde. Temas como burnout, relacionamentos tóxicos, síndrome da Mulher Maravilha e muitos outros são comentados por psicólogos e discutidos sobre a perspectiva feminina. Então, é o seguinte, baixe o aplicativo no QR Code que está aparecendo aqui na tela e confira esses e outros conteúdos que você também pode encontrar lá no aplicativo do Mulheres Positivas. E você sabia que o cérebro humano possui cerca de 86 bilhões de neurônios? E que essa descoberta recente foi feita por uma brasileira? Pois é. O nome dela é Suzana Herculano, que é uma neurocientista e estuda o cérebro de diferentes animais, assim como a sua evolução ao longo dos anos. A técnica utilizada pela Suzana durante essa pesquisa permite a contagem precisa do número de neurônios em um cérebro, independente do tamanho. A Suzana e a equipe dela puderam constatar que, apesar do cérebro humano ser maior se comparado ao de outros animais, ele não possui mais neurônios, mas sim uma quantidade maior de células gliais que desempenham a função de suporte aos neurônios. Claro que esse ainda é um objeto de debate, mas mais uma vez as mulheres mostraram que podem e devem estar onde elas quiserem. Bom, e falando sobre neurociência, hoje a Fabi está batendo um papo super interessante com a Poliana Esteves, que é psicoterapeuta. Então, Fabi, eu volto com você aí no estúdio e na semana que vem eu estou de volta aqui com muito mais assuntos que estão no radar. Doutora Poli, nós preparamos também algumas perguntas aqui que uma amiga minha, Juliana Rosa, ela colocou, ela no dia 1º de abril, ela fez um post sobre as 5 mentiras mais comuns na vida das mulheres e eu achei fantástico, porque eu li um estudo alguns anos atrás que dizia que a mulher, ela desde que ela nascia, ela era apresentada a 3 mentiras fundamentais. Daí o mentira é relativo, vamos discutir isso agora. Número 1, que ela precisa casar para ser feliz. 2, que ela tem que ter filho para ser feliz. E 3, que ela tem que ganhar dinheiro para ser feliz. Ou ter alguém que pague suas contas. O ter dinheiro é relativo. Muitas vezes é associado a algum homem pagando a conta. E eles fizeram um experimento com uma série de mulheres, de gerações diferentes, por uma série de anos, e entenderam que sim, esses 3 temas podem trazer felicidade, mas não necessariamente que tem, eles dividiam em 4, era um gráfico dividido em 4, né? E que só um quartil, nos 3 casos, era um sinônimo de felicidade. Você tinha outras 3 situações da vida dessa mulher que ela não ficava feliz. Então, mostrava exemplos assim, de filhos numa vida normal, de um casal normal. Que, por definição, essa mulher vai ser mais, menos feliz com filhos do que ela era antes de ter filho. Então, desmistifica todo esse conceito desses 3 pilares aí da felicidade da mulher. E eu acho que é um tema muito importante. E isso deve chegar até você, né? Ah, eu só vou ser feliz quando eu casar. Só vou ser feliz quando eu tiver filho. Só vou ser feliz quando eu ganhar dinheiro. E daí, quando ela consegue os 3, e ela continua infeliz, aí que ela vai pro fundo do poço. Eu queria que você debatesse um pouco sobre esse conceito antes da gente ir no detalhe. Sim, não. Total, né? Nesse momento que vem a depressão. Quando a gente começa a achar que eu vou ser feliz quando eu tiver tal corpo, tal dinheiro, tal marido. E aí, quando você chega lá, você fala, ué, cadê a felicidade que eu achei que morava aqui? O que acontece, eu falo assim, a gente nasce, não sei se vocês já viram aquele filme O Quartinho de Jack, O Quarto de Jack. Não. A menina, ela é sequestrada, então ela é estuprada e ela tem o filho dentro de um quarto. É aquilo, por isso que chama O Quarto de Jack. A alegoria de patão. É. E eu costumo dizer que quando a gente nasce, o quarto de Jack é a nossa casa. Então, assim, eu não sei o que é bom, o que é ruim. Eu não sei o que é um relacionamento saudável ou não. Eu não sei o que é bonito, o que é feio. Eu sei através daquilo que eu tô vivendo no meu quartinho de Jack, né? Como é o relacionamento dos meus pais, o que meus pais falam, as pessoas próximas a mim. Isso vai criando os nossos condicionamentos. Então, a gente é condicionado na nossa mente por três coisas. O que eu vejo, então, os exemplos que eu tenho, o que eu escuto e o que eu experiencio. Então, qual que é o grande problema? Desde pequeno, a gente sofre uma lavagem cerebral, né? Que foram colocando isso na nossa cabeça. Você tem que casar, você tem que estudar, você tem que se formar, você tem que trabalhar, você tem, 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 tem. E ninguém nunca parou pra raciocinar assim, mas eu quero. Sabe? Tipo, peraí, a minha tia fez tudo isso, hum, ela não é feliz não, hein? A minha própria mãe, talvez, fez tudo isso, não é feliz. A gente não para pra pensar, a gente só vai seguindo aquilo, a gente vai se condicionando a isso. Há padrões. E o grande problema nosso, que faz a gente se frustrar, ter depressão, etc, é em que momento eu me deixei definir? Eu não posso ser definida pelo corpo que eu tenho, eu não posso ser definida pelo dinheiro que eu tenho, pelo status social ou de relacionamento que eu tenho. Isso são circunstâncias. Quem eu sou é mais do que suficiente pra eu ter qualquer coisa que eu desejar na minha vida. Então, é isso que a gente precisa entender. A felicidade, ela tá dentro da gente. tudo que eu procurar externo, tudo que eu terceirizar pra outros, né, ou circunstâncias, é a melhor maneira de eu me frustrar na vida. É muito perigoso você alocar a sua felicidade no que você não pode controlar. Exatamente. Então, isso acho que me ajudou muito no passado, né? Porque antes, eu era mulher do futuro. Quando eu entendi que o que eu não posso controlar não pode determinar a minha felicidade, Sim. me faz viver melhor, mas... Não, total, né? Até porque senão a sua felicidade vai estar o tempo todo na mão de outra pessoa ou das circunstâncias. Você vira um escravo. Isso não pode existir. Exatamente. É o que eu falo. Você pode ter momentos de euforia. Nossa, o dia que eu achar um homem bacana, legal, tal, e tiver um relacionamento, nossa, eu vou estar muito feliz. Mas eu não posso depender disso pra ser feliz. Então, assim, eu já sou feliz de fábrica. Eu posso ficar mais feliz. Mas depender disso, maior tiro no pé. Vamos lá. Dona Letícia, cinco mentiras que as mulheres estão cansadas de ouvir. Vamos pra número um. Você só vai se sentir completa quando se tornar mãe. Vamos lá. Maior mentira, né? Todos somos completos. E, assim, o principal, você quer ser mãe? Porque o que eu vejo de criança também, frustrada, e adultos mesmo, né? Problemáticos, porque tiveram mães que não estavam prontas pra ser mãe. Simplesmente, tinha que cumprir um papel pra sociedade. Sociedade, olha aqui, meu filho, você quer ser mãe? Você tá colocando um ser humano no mundo. Então, eu sempre falo pros pais, por exemplo, nossa, se meu filho for gay, se meu filho for não sei o quê, aí não pode. Então, não tenha filho, amor. Vai naquela lojinha que faz com os ursinhos, você coloca ali tudo que você quer, porque você quer um robô, né? Você tá lidando com um ser humano. Então, você não vai ser mais completa se você for mãe e não vai ser, tipo, menos qualquer coisa que seja, se não for também. É o seu sonho? É a sua vontade? Você tem uma vocação para ser mãe? Porque colocar no mundo é uma coisa. Ser mãe é outra, bem diferente. Não, é engraçado, porque antes de eu ser mãe, eu falava, nossa, todo mundo tem que ser mãe. Hoje que eu sou mãe, eu falo, você tem certeza que você quer ser mãe? Tenha certeza! Exatamente. Porque é uma renúncia, eu amo meus filhos, mas é muito difícil. E não dá para devolver. É difícil. Se uma coisa que se saiu, é para sempre. Não, e a pressão, a responsabilidade de criar e dar educação. Gente, responsabilidade emocional, porque o que eu pego de gente, né, entre aspas, toda estragada, por quê? Por questão dos pais, porque é isso. A gente está no inconsciente até os 11 anos de idade. Então, tudo da sua vida adulta é resquício disso, é um reflexo disso. Mas até os 11? É, porque você está total inconsciente, né? Você fala, eu entro no inconsciente da criança. E 95% das nossas ações são comandadas pelo nosso inconsciente. É por isso que, ah, conscientemente, eu quero emagrecer, mas não consigo fazer uma dieta de jeito nenhum. Porque no meu inconsciente tem um motivo para eu estar acima do peso. Ah, toda vez que eu entro no relacionamento, eu me saboto. Porque no meu inconsciente, o condicionamento que eu tenho de relacionamento é diferente do que eu quero conscientemente. o inconsciente com as suas pacientes? Então, entendendo justamente qual é esse padrão? Como foi esse condicionamento? Então, por exemplo, igual eu te falei, né? Nosso quartinho de Jack. Meus pais brigam muito. Meus pais gritam o tempo todo. Meus pais têm várias coisas. Para mim, para o meu inconsciente, aquilo que é o normal. Depois eu vou ver que existem outros relacionamentos e vou até querer ter um relacionamento diferente, mas eu sou condicionada a procurar isso. Está no meu sato, está no meu inconsciente Por isso que essa história dos homens que batem normalmente são históricos de pais que tinham crianças que viram isso. Sim, sim. Então, se repete esse comportamento? Se repete, se repete. É um fato? É um fato. Tem muita lealdade também, né? Ah, meus pais tiveram um relacionamento ruim, então eu acho que eu não posso ter um relacionamento bom porque eu estou traindo a minha mãe se eu tiver um relacionamento bom. Total, total. E isso você ouve muito? Muito, muito. Então, assim, tudo que a gente tem na vida adulta é consequência da nossa infância e principalmente consequência do que a gente viu, aprendeu e ouviu de pai e de mãe. Então, muito cuidado principalmente no que você fala com o seu filho. Pai e mãe têm autoridade, o que pai e mãe falam é lei. Quando a gente nasce, a gente é um, digamos assim, um anão numa terra de gigante onde tem dois gigantes que me alimentam, que me, né, falam vai pra cá, vai pra lá e geralmente eles estão certos. Então, se você falar pro seu filho que você é burro, ele vai ser. Ele vai ter certeza que ele é. Com certeza. E ele vai ter que fazer aquilo, né, que a gente precisa cumprir o que os pais falam. Mas, doutora Polly, eu tenho algumas amigas que separaram e agora resolveram virar blogueiras de separação e às vezes eu leio alguma coisa a Ampassant, sabe amiga de infância que às vezes você fala nossa, olha, tá assim, tá assado. E eu li muito sobre isso no passado quando eu me separei há dez anos atrás do meu primeiro marido e eu ouvia muitas histórias controversas a favor e contra. Então, eu ouvia histórias que a pior coisa que você pode fazer pro seu filho a se separar e eu ouvia histórias que pra um filho é melhor você se separar e ter um, de repente, uma redoma de paz do que manter numa guerra. Como é que você enxerga o divórcio pra criança? A pior coisa que você pode fazer é ser infeliz, né? Principalmente que geralmente as pessoas falam assim, eu não separei por sua causa. Então, assim, a criança, super, então ela se sente responsável pela infelicidade da mãe. Ou, eu fiquei casada só porque você nasceu. Então, minha mãe foi infeliz por minha culpa. Então, isso é péssimo. E lembrando, né, de quando você separa, só por favor, tenha maturidade e entender que separou o marido e a mulher, mas os pais continuam. Então, aquele casal que fica colocando, sabe, tipo, ah, o menino vai ficar com o pai. Aí o pai fala mal da mãe. O menino não tá com a mãe. A mãe fala mal do pai. Ela nunca fica normal ou fica... Eu nunca vi uma situação. Então, você falou, né, o problema é a pessoa se tornar mãe, ela separar, enfim, sem curar a criança interior dela. E vai projetando coisas no filho. Muito, nossa, o que eu vejo, por exemplo... Não, digo, existe alguém que tem... Ah, existe. Graças a Deus, existe. É difícil, viu? Tipo, raro, raro, tipo, 0,0001%. Raro, não conheço nenhum. Mas existe, existe. E tem que ter cuidado. Na maioria das vezes, os coitados ficam meio... Sim, porque eu falo, né, todo mundo que tem filho fala, nossa, o maior amor da minha vida, etc. Isso não se preocupa com o principal dele, que é o emocional. Então, grita na frente, causa na frente. Exatamente. Então, vamos lá. Então, a sua opinião sobre o divórcio é que, eventualmente, é melhor separar do que ficar jogando na cara do ser humano que ficou casado por causa dele. Sim. E que... Até porque, de novo, né, desculpa te interromper, mas os condicionamentos, né? Então, o que eu tô condicionando o meu filho? Exemplo. Então, eu tô ensinando pra ele o quê? Não estou feliz, não aceito ser tratado dessa maneira e por isso vou separar? Ou, não, você tem que suportar tudo que acontecer mesmo, você tem que suportar ser maltratada, etc. Porque, assim, a criança, ela vai olhar o exemplo, né? Então, que exemplo que eu tô dando, que condicionamento que eu tô trazendo pro meu filho? E também, muito cuidado. Às vezes, falar assim, tipo, ah, porque nenhum homem presta. Tipo, olha o condicionamento que você vai colocar e o que a criança vai levar lá pra vida adulta. Mas, no seu divã, você recebe uma adraça que cuida bem de filho? Recebo. Recebo. Recebo, sim. que cuida bem, que tem cuidado e tal. Óbvio, tem uma super infantis, que aí tem ciúmes da criança, etc. Mas tem umas que são muito boas. Tá bom. Bom, será que a gente superou isso daqui? Podem pro próximo? Acho que sim, né? Você precisa se casar pra ser feliz. Nossa, é assim, então, pelo amor de Deus, né? De novo, né? Eu acho que, assim, vem muito dessa questão de... Disney! As princesas! Sim! E daquela coisa que ninguém raciocina. Então, assim, tipo, ah, porque minha avó ficou 60 anos casada. Você perguntou pra sua avó se ela foi feliz? Né? Porque, assim, tipo, eu posso estar 60 anos casada super infeliz, super triste, né? Então, assim, mas o principal é o que eu... Eu fico muito assustada. São mulheres que terminam o relacionamento e já emendam no outro. Pessoas que não sabem ficar sozinhas. Se você não consegue ficar com você, né? Quem dirá o outro? Então, assim, você tem que aprender a se amar. Você tem que aprender a se gostar. Você tem que aprender a se valorizar, né? Tipo, ah, legal compartilhar a vida com alguém. Se for bacana, sim. Mas só por medo de ficar sozinha de jeito nenhum. Mas você ouve muito isso? Muito. Mas de homem e de mulher? Muito. Ambos? Ambos. Mas, assim, muito de, tipo, assim... E o principal, né? O que a sociedade vai falar? Ah, porque eu tô ficando pra titia, porque eu tô ficando pra não sei o quê. Eu falo, gente, manda pagar suas contas. Mas ainda, até hoje? Até hoje. Até hoje. As pessoas se preocupam absurdamente com a opinião dos outros. E outro dia eu li uma frase que eu falei que é maravilhosa. Que, assim, se você soubesse o quão rápido vão te esquecer depois que você morrer, você não demoraria tanto pra fazer as coisas com medo de opinião alheia. E é isso, gente. Sabe? Tipo, ninguém tem que... Você não tem que dar a satisfação da sua vida pra ninguém. Muito menos pra... Ah, porque que a sociedade vai falar. Tem gente que fala pra mim, Fabi, que tem vergonha de, por exemplo, ah, se eu tenho, sei lá, 30 e poucos, 40 anos e eu, sabe, de preencher ficha, de colocar solteira... Tem vergonha. Vergonha. Chocada. Não, é assim. A insegurança é uma coisa absurda. Mas por quê? Porque a gente foi programado que de determinada idade você tem que casar, vai ter determinada idade, né? E eu falo, são as pessoas sem assuntos também, né? Que é sempre assim, tipo, você tá namorando? Você vai casar quando? Você vai ter quantos filhos, né? Tem o primeiro. Sem papo. Quando você vai ter o segundo? Fala, gente, vamos ter assunto, não. Não, e às vezes não é nem por mal, porque realmente a pessoa não tem mais o que falar e o que perguntar. É só perguntar as mesmas coisas inúteis. Sim, então assim, aquela coisa, né, que a gente tem que realmente entender antes só do que mal acompanhado, né? Antes só do que num relacionamento abusivo, antes só do que, tipo, triste. A pior solidão é aquela solidão a dois. Então você é. É isso que a gente precisa entender. A gente é completo, a gente é incrível, a gente é tudo que pode ser, independente de estar com alguém ou não. Qual que você acha que é o percentual das pessoas casadas hoje que tem uma solidão a dois? Eu diria uns 95%. Ah, não. Você acha que é triste assim? Sim. Porque isso bate com aquela pesquisa que eu vi, que era só um quartil das pessoas que eram felizes casadas. Não, tem uma pesquisa da Pensilvânia que eu fiquei chocada, da Universidade da Pensilvânia, que diz que é mais fácil você ganhar na Mega Sena do que ser feliz num relacionamento. Gente, mas o que é ser feliz também? Vamos lá, né? Sim, isso também é totalmente relativo, com certeza. Ser feliz pode ser conversar com o marido uma vez por semana. Pra alguém ser feliz é ver o marido uma vez por semana. Sim, exatamente. Brincante, mas... Não, isso também, com certeza, é relativo. 5%, então. Ah, mas você vai ganhar na Mega Sena, meu Deus do céu. Então, tá. Então, na próxima vez a gente vai falar, então, sobre isso. Ah, e tem um negócio maravilhoso sobre o negócio de ganhar na Mega Sena, que eu vi também essa pesquisa que mostra que, acho que... Eu não lembro se são 70 ou 90% das pessoas que ganharam na Mega Sena dois anos depois já estão tristes, tristes de novo, né? Que passam a euforia e você já volta... E a maioria perde tudo, né? Porque aí tem a questão também do merecimento. A gente tem um teto de merecimento. Tanto em questão de relacionamento, financeiro, enfim. Quando eu passo esse teto, eu me saboto pra voltar pra onde eu acho que eu mereço. Olha só. Então, se eu ganho uma herança, se eu ganho na Mega Sena. Ou até pessoas que às vezes são promovidas, quando vê, ela vai dar um jeito de sabotar e voltar pra aquele teto que ela colocou inconscientemente, que é o limite que ela merece. Mas por que que essas pessoas se auto-sabotam tanto? Por esses condicionamentos que são feitos. Então, por exemplo, dependendo de como foi a minha vida, dependendo do que meus pais falavam sobre dinheiro, uma coisa que a gente tem muito, principalmente no Brasil, ter dinheiro é visto como uma coisa feia, né? Então, assim, tipo, ah, quem tem o dinheiro é o ladrão. Ah, porque passou a perna em alguém. Ih, tá fazendo o quê? Ih, deve estar mexendo com droga, com não sei o quê. Então, esses preconceitos. Então, se eu não quero ser ladrão, então eu não posso ter dinheiro. Eu falo assim, pros meus pacientes, você quer saber o seu limite de merecimento? Você fecha os olhos e você imagina tudo que você quer ter na vida. Tipo, o financeiro, Vou fazer isso agora, então. O corpo, Eu quero ter na minha vida. Etc. E você vê se você se sente confortável com aquilo. Ou, tipo, sabe, Aí dá medo. Depois você coloca a sua família ao lado disso e vê se muda. Sabe? Tipo, assim, a sua família ali perto. Tipo, você indo pra aquilo e a sua família ficando. Aí a maioria diz, ah, porque eu vou estar abandonando, né? Ah, porque eu vou estar traindo. Nossa, mas como é que eu vou ter tal coisa e minha família não? Nossa, mas meu pai e minha mãe... Ah, mas o que significa família? Tio, tia, prima... Marido. Você não tem ideia, Fabi. Olha essa votagem que eu pego no consultório. Pessoas, mulheres, que pensam assim, tipo, ah, quero saber por que eu não consigo emagrecer. Ah, eu acho que se eu emagrecer eu vou trair meu marido. Sem brincadeira. Mas então isso quer dizer o quê? Que se algum homem, se ela tiver mais bonita e seja lá o que significa mais bonita, que também a gente vai chegar aí, ela acha que mais pessoas vão chegar nela e daí ela vai, por definição... Trair o marido. Vai ter, tipo, vontade e tal e vai trair o marido. Aí a pessoa não emagrece pra não trair o marido. Gente, não tem uma coisa dessa na minha vida. Isso é uma sabotagem. Você fala, nossa, a mente é completamente louca. Será que o marido que não fala isso pra ela porque não quer que ela emagreça porque não quer... Mas isso, qualquer... As mulheres vão ser chavecadas independente se tá pesando mais, pesando menos. Tem gosto pra tudo nessa vida. Exatamente. Tipo assim, quando se eu tiver mais magra e tem muita gente, às vezes, sabotagem financeira que é assim, ah, mas se eu tiver dinheiro e minha família vai pedir dinheiro emprestado e vão achar que eu fiquei metido. E, mas eu vou ser sequestrado. Eu falo, mas como, gente? A pessoa precisa saber que você tá rico tipo ser sequestrado porque, sabe? Então, assim, umas sabotagens muito loucas. Mas voltando pro negócio lá do índice da felicidade do cara que ganha na Mega Sena, essa mesma pesquisa dizia que acontece exatamente no mesmo paralelo. Então, quer dizer, se você amanhã tem um acidente e fica tetraplégico, o seu nível de infelicidade vai durar pouco tempo e depois ele vai estabilizar. Sim. Então, quer dizer, você já tinha visto essa história? Já. Porque a gente tem um problema muito grande que é bom, mas é ruim que é conseguir se adaptar, né? Então, a gente se adapta ao bom e ao ruim. Então, esse é o problema, né? Tem até um livro sentido da... Esqueci agora o nome. Que é um psicólogo, inclusive, que ele foi naqueles campos de concentração. Ele foi, tipo, né? Ficou preso lá no campo de concentração. Isso. Victor Frank é o nome dele. Esqueci o nome do livro agora Em Busca de Propósito. Uma coisa assim. E ele fala disso. O quanto que depois todo mundo se acostumava a estar ali. Sabe? Tipo, o quanto tava, tipo, normal. O quanto tava, tipo, ok. Então, esse é o problema, né? Aí a gente vai se acostumando também às coisas ruins da nossa vida. Próximo. Bom, essa, assim, nem sei se eu vou comentar porque é tão inútil, mas chega isso no seu divã? Chega. De mulheres que falam, ah, as pessoas têm preconceito do meu trabalho por ser mulher. Sim. Tipo, por exemplo. Infelizmente. E, assim, isso aqui vem muito também, que é engraçado, que acompanha as mulheres que chegam no meu consultório com a círmula do impostor. Sabe? Ah, vão descobrir que eu não sou boa o suficiente. Vão me tirar desse cargo. CEOs de empresas. E até... CEOs que falam isso. É, muito. CEOs. Mas que tá CEO... Há muito tempo. Há muito tempo. Daqui a pouco vão descobrir que eu sou imbecil completa, mas que eu tô... Vão perceber que não era pra eu estar aqui. Vão perceber que eu não tenho capacidade. A gente do impostor, assim, é gigantesca, gigantesca. É impressionante. Que engraçado, né? A gente acha que a síndrome da impostora tá no nível, sei lá, talvez de estagiária, de diretora, de gerente. Quando, na verdade, tá em todos os níveis, né? Todos, todos. Todos. Eu atendi a cantora dela. Adel? Adel? É. Ela fez o processo de emagrecimento comigo. Quê? É. Não sabia. Ela fez o Neurofit. E ela tinha... Ela falava disso. Ela falava assim, tipo, mas... De ganhar o Oscar, o Grammy, então ela falava assim, mas vão descobrir que eu não canto pra... Oi! Tipo assim, filha... Gente, como é que foi conhecer a Adel? Eu amo ela. Ela é incrível. Ela é tão maravilhosa. Ela é surreal. Mas ela emagreceu quantos? 600 quilos também. Absurdo. Muito. E como é que foi o processo dela pra emagrecer? Tinha tema de... Total emocional. Total emocional. Ligado totalmente ao pai. Ao pai? Ao pai. Eu achei que fosse o monstro aquele lá que largou ela? Não, não. Da música. Era ligado ao pai. O que que rolava com o pai? Ela tinha vários problemas com o pai. Ela era alcoólatra e tal, mas depois ela conseguiu se reconciliar com ele. e antes dele morrer ainda, que depois ele foi, mostrou pra ela que tinha todos os discos dela, que não sei o que e tal. Falou lá da música dela que ela mais gostava. Foi super emocionante o encontro dele. E aí morreu. Passou um tempo e ele morreu. Bom, mas ao menos morreu antes... Sim, agora tá maravilhosa. Imagina se ele tivesse morrido sem ter falado que gostava dela. Agora tá incrível. Próxima. Você não vai conseguir tocar o seu negócio se tiver um filho. E aí? Isso também aparece muito. Muito assim. E qual que é a sua opinião? Ridículo. Né, gente? Assim, uma mulher, ela é uma pessoa que consegue fazer essas coisas e consegue se dedicar. Mas isso também vem daquilo que a gente aprendeu, que a mulher tinha que ficar em casa, servindo marido, sendo só mãe, não sei o quê. E a sociedade foi colocando uma culpa, né? Ó, você não é bom o suficiente. Ai, porque se o seu filho estiver doente, vai sair. Não importa. Já é comprovado em pesquisa. A gente é muito mais eficiente. A gente consegue fazer em pouco tempo, coisa que o homem demora, tipo, muito mais pra poder fazer. O importante, que eu acho que as mulheres precisam treinar, é a questão do estar presente. Então, se eu estou trabalhando, minha cabeça tá aqui. Deixa eu trabalhar. Se eu tô com o meu filho, eu tô com o meu filho. Né, porque se eu estiver aqui pensando no meu filho, eu não vou conseguir ser tão produtiva. E se eu estiver com o meu filho pensando no trabalho, não vou ser aquela mãe que eu deveria ser. Então, assim, esteja inteiro aonde você estiver. Isso acontece muito nas pessoas que vão falar com você. Muito. Porque eu tenho esse problema, e daí me falaram, você tem que parar de multiteste, porque seu cérebro não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, então você tá. Um pouco aqui, um pouco lá, um pouquinho, um pouco lá. E daí, por definição, você vai fazer tudo mal feito. Exatamente. É um fato isso? É um fato. Isso já é comprovado também cientificamente. A gente deve fazer uma coisa de cada vez. Se essa coisa, ai, a mulher dá conta de fazer tudo ao mesmo tempo? Vai fazer tudo mal feito e causar horrores. Então, assim, o que a gente fala, né, tipo, da meditação, do medifungitar presente, o principal é isso. Esteja, né, onde você tá. Então, eu tô lendo, eu tô lendo. Eu tô trabalhando, eu tô trabalhando. Tipo, eu tô aqui com você, eu tô aqui com você. Né, então assim, a gente desliga a mente, tá aqui. Depois, quando sair, aí você vai. Porque é aquela questão do controlar. Ó, adianta eu tá aqui pensando no meu filho? Eu vou conseguir controlar o que tá acontecendo? Não. Então, deixa eu fazer aqui bem feito. Já faço até mais rápido. Quem sabe eu já saio mais cedo. Né, então assim, esteja ali presente. Eu tô no meio da reunião, eu lembro. Ai, meu Deus, meu filho tem que ir pra natação. Ai, meu Deus, tem que comprar presente do negócio. Daí, mesma coisa. Quando eu tô com ele, eu penso, ai, meu Deus, esqueci de mandar aquele e-mail. E daí faz o que? Então, mas o principal é você treinar isso. Eu falo, sabe quando às vezes a gente tá trabalhando, você tá fazendo alguma coisa, aí o seu filho chega e fala, mãe, você fala assim, peraí, daqui a pouquinho a mãe já vai? Faz isso o pensamento. Mas eu esqueci, tem que anotar, então. Daqui a pouco, tipo, volta. Não, ele volta. Quando é importante, o pensamento volta. Quando é importante, é verdade. Mas sabe aquela coisa assim, tipo, não, deixa passar. Foca aqui. Foca aqui. Porque, inclusive, já é comprovado cientificamente que o benefício da meditação não é você conseguir ficar com a mente vazia, enfim. É quanto mais rápido o seu pensamento voa e você volta. Então, por exemplo, nossa, eu preciso levar meu filho pra natação, aí aqui, ó, voei, demorei pra voltar. Não posso pensar nisso agora. Tipo, volto. Quanto mais rápido você conseguir fazer essa volta, é o melhor. Vou treinar. Penúltima. Ser bonita é ser magra. Dispensa comentários, né? Isso também é ridículo, mas é impressionante o quanto as pessoas acreditam nisso. Porque é isso, a gente se deixou ser definido por um corpo, né? E o princípio é isso, eu não sou um corpo, né? Então, assim, eu sou muito mais do que isso. Mas, e aí fica também o aviso pras mães, que tem mães que falam pra filhas, tipo, você tá gordo, hein? Ninguém vai te querer. Ou te possa engordar. Tá vendo aquela sua amiga que é magra? O seu namorado vai te trocar por ela. Então, a gente vai colocando isso na cabeça das pessoas também. Porque uma coisa a gente precisa prestar atenção. Eu sempre falo pros pacientes. Quando, imagina lá, o bebê acabou de nascer. O bebê, ele não nasce e fala assim, sou gordo, sou feio, sou insuficiente, aí eu não dou conta. Ninguém nasce assim. Isso vai sendo colocado na nossa cabeça. As pessoas vão falando isso pra gente, a gente vai acreditando, né? Então, a gente precisa calar essa voz. Porque a gente nasceu bom o suficiente. Ninguém nasce com essa moteira de coisa, aí sou gordo, aí sou feio. Não, foram falando e a gente foi acreditando. Mas assim, quem foram essas pessoas que falaram? Por que que falaram? Né? Então, a gente tem que voltar a lembrar desses momentos e falar pra todo mundo. Mentira, mentira, mentira. E tirando esses conceitos e essas vozes que por fim a gente acha que é nossa e não é. Maravilhoso. Agora, vamos lembrar que é óbvio que a gente também defende uma vida saudável. A gente não defende a pessoa pesar, sei lá, quantos quilos. Não é isso, certo? Não, total, claro. Não é isso. É claro que a gente defende uma vida saudável porque depois, senão, os haters vão falar que a gente tá promovendo uma vida que não é saudável. Não é isso. É que dizer que uma pessoa... E também, o que é ser magra? A definição de magra é muito relativa. Uma pessoa que pesa 50 quilos, 60 quilos, 70 quilos depende da altura, da massa óssea. O problema é justamente isso, né? As pessoas que se comparam. Eu quero ter o corpo de fulano, eu quero ter o corpo de ciclão. Eu quero ter o melhor corpo que eu posso ter. Eu quero estar saudável, né? Saudável. E você se achar bonito não tem nada a ver com a questão do corpo. E assim, tipo, então tá, tô acima do peso, tô doente, me acho bonita, vou ficar assim. Não. Tem uma frase do Hellinger, que é o criador da constelação, que ele fala, quando eu tomo consciência do meu problema, quando eu me aceito, eu posso, então, mudar. Porque a gente tem que entender se a gordura, ela é um casulo, ela vem pra me proteger. Eu sempre falo assim, imagina uma criança. Se você falar pra ela 24 horas, você tá gorda, você tá feia, você não consegue, você tá estimulando ela a mudar ou continuar como ela tá. Aí a criança vai, tipo, se alimenta saudável, emagrece uns quilinhos e você não fala nada. Aí tem que falar. É a mesma coisa que a gente faz com a gente. Então a gente vira o nosso inimigo. Você se critica 24 horas por dia. Então você tá se incentivando, se incentivando o seu inconsciente a mudar ou continuar do jeito que tá. Então se cada vez que eu me critico, se cada vez que as pessoas me criticam, eu vou tentar fazer esse casulo, eu mesmo vou fazendo isso comigo. Então primeiro eu preciso me aceitar. Eu preciso aprender a me elogiar. Eu preciso aprender a me amar. E a partir daí sim, eu vou em busca do melhor que eu posso ser de todas as formas, né? Inclusive no meu corpo. Último. É impossível ser uma boa mãe e ter uma carreira feliz há mais um tempo. É possível, não é? Total. Total possível. Até porque eu acho que a pessoa só vai ser feliz realizada. Então eu vejo muitas pessoas que deixam de trabalhar pra ficar com os filhos totalmente frustradas. Isso é péssimo pro filho. E vice-versa. Mulheres que evidentemente não querem trabalhar e começam a trabalhar sendo que na verdade querem ficar com os filhos. Sim. Lugares de mulher é onde ela quiser. Exatamente. Isso é o principal. Últimas considerações, doutora Poli, pra gente fechar sua entrevista maravilhosa. Imagina, amor. Eu que agradeço. Eu acho que o principal é isso. O que a gente precisa é começar a raciocinar se o que as pessoas falam tem sentido ou não. Eu falo, a gente às vezes não consegue receber um elogio, mas crítica, a gente pega facinho. Então assim, quando a pessoa te critica, fala qualquer coisa sobre você, pare e pensa. Tipo, tem sentido isso? A pessoa tá falando isso? Tipo, eu sou isso? Não, não sou. Não preciso ficar magoada. Se eu for, como é que eu posso mudar? Também não preciso ficar magoada. Maravilhoso. E começa a raciocinar quem que me falou isso? Esse sentimento vem da onde? E começa a entender que atrás de uma pessoa que fere tem uma pessoa ferida. Então na maioria das vezes que a pessoa tá falando não é sobre mim, é sobre ela. Obrigada, doutora Poli. Imagina, amor. Eu não agradeço. Amei. E não se esqueça que a entrevista completa com a doutora Poli Esteves fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix pra você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já pra sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas. Realização Jovem Pan News.